Bom gente, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que não tem hora fixa pra sair os vídeos por enquanto, porque a minha internet não tá funcionando direito, eu tô muito chateado né Mas é isso gente, ativa o sininho aí também do meu canal, eu não tô aqui pra pedir like, sim pra vocês apertarem esse sininho, pelo amor de Deus Porque o Youtube quase não tá soltando meus vídeos na box, tá tudo acabando comigo, então eu preciso muito da ajuda de vocês E também se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu garanto pra você que esse vídeo tá muito fero, então bora pro vídeo Nossa papai, que legal dia de Hogwarts, meu Deus, muito legal Sim, muito bonita né Sim, um dia eu vou estudar aqui pai, eu vou ser o bruxo mais forte de todos Ha, com certeza filho Mas, ô pai, eu quero aprender feitiçaria negra, eu não quero igual assim não, eu quero fazer Para com essas ideias erradas Eu quero ser igual o Severo Snape Meu Deus, filho, cê tá, cê tá, cê tá Eu vou ser da chonselinha, sabe por que pai, chonselinha é bem mais legal, eles são sinistrão Não acho legal não, eu não acho legal, cada um tem uma escolha E na verdade o chapéu que vai escolher de quem que você vai ser Ah pai, eu não tenho jeito, eu já sei, eu vou ser da chonselinha, não tem jeito Ah não, aquela vaca, por exemplo, sabe que ela é da onde Ah, sei lá, acho que ela é do mato É isso aí mesmo, por isso, entendeu, ela quis escolher isso E eu quero ser a chonselinha Mas a vaca, ela não é um bruxo Mas eu sou E eu vou ser da chonselinha Ou será que ela é um bruxo, a gente não sabe Será que ela é um Malfoy querendo te pegar pelas costas É, não duvido mais de nada desse cara Não, mas o Malfoy está morto pai, ou ela é só um filme não Ah, onde eu sei, eu tô bugado Enfim pai, olha o seguinte É, eu vou explicar um negócio de você Ah Eu quero estudar aqui pai Sim, claro, mas é que hoje você não vai estudar não Expirarmos Filho, você nem tá com varinha Eu sei, eu tô fininho Eu nem tá E se eu soubesse outra magia pela mão Ah, e você merecia um prêmio Ah, eu sei, eu mereço Nossa, essa tocha fica boa Só não fossem muita coisa Porque hoje não tá aberta a escola Mas você sabe, né, como eu tenho créditos com o pessoal daqui Eles deixaram, eu te trazer hoje pra gente fazer umas baguncinhas aqui Mas baguncinha Eba, eu gosto muito de bagunça, vão quebrar tudo Não, sem quebrar, sem quebrar É baguncinha de outro sentido Pra gente treinar, pra te ajudar a evoluir Ah, tá, entende pai Mas como que vai fazer esse treino aí Eu não sei não Meu Deus do céu Ó, é o seguinte Tá vendo Despejarmos Eu sou o maior magro, bro Ou a gente não vai treinar magia em si Não vai treinar a magia Eu vou treinar mais destreza Pontaria, rapidez Essas coisas que são importantes também pra uma defesa pessoal Caso você seja... Pai, que defesual aqui Eu não sei o que você tá falando não Ai meu Deus Tá, é o seguinte Eu sou defesual nada Eu sou da chão serena Vamos fazer o seguinte Se você se der muito bem nesse teste aqui Eu vou levar você lá dentro pra dar uma volta Nossa, vai pai Vai que eu tenho que fazer o teste Vai, eu preciso Eu preciso lá dentro Nossa senhora Uma coisa muito importante Muito importante Você vai ter que usar essa Essa espada Ah, espada do obelisco Pai, nossa senhora Eu lembro que eu usou ela pela primeira vez Essa espada secreta Isso daí mesmo Só que, ó Toma cuidado com essa espada aqui Não é de brincadeira, tá bom? Ô pai, corta minha testa com ela Não Corta, pai Eu quero que eu fique aqui igual a sua, pai Não, 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 não Sem esses negócios Ó, já pega aí a espada Ah, é muito difícil Continuar ela É muito pesada Pesada mesmo Aí você vai ter que ter dureza na mão aí Vai ter que ter uma força bruta Tá, pai Cadê agora? Agora Eu vou soltar um monte desses bichinhos aqui É E você vai ter que pegar todos Entendi, pai Os bichinhos ajudaram, né? Pegar um espadado Tanto faz Tá bom? Pode ser com magia também Como é que é? Pode ser com magia Você não sabe fazer magia ainda Só isso que eu sei, pai Solta aí pra você ver lá Ah Tá, vou soltar um para o teste Vai Ih Como que você já soube fazer isso? Ah, não sei, pai Eu achei que eu sabia E eu sabia mesmo Que é isso, meu Deus? Onde você tá fazendo essas coisas? Ah, pai Eu não sei como que eu soube fazer isso É esquisito Você me pegou o bichinho Ah, pai Eu não te pegou você fazer essas coisas Eu gosto disso Eu vou ser da chancelina Eu vou ser do mal Não, para com isso Ô, se der errado Esse bichinho aqui Ainda bem que ele é mágico Ele não morre, né? Mas beleza Eu vou soltar então Vou contar até três E vai estar valendo, tá? Tá Tá Eu vou ir para cá Para mim não saber onde você está soltando Aí fica mais fácil Sim Uhum Ô, pai O três Dois Não vai ser, não? Vai fora Um Dois Meu Deus, quanta o bichinho Vai Ai, meu Deus Quanto o bicho Tá, beleza Caramba O que é Que é isso, filho? Ai, meu Deus Tracando quase me matei ai quase me matei de novo calcado cuidado o pai mas tem muito nossa eu sou muito forte meu deus eu sou incrível olha isso nossa senhora eu não estou entendendo nada o que está acontecendo aqui como você está conseguindo fazer isso mas aquele bicho está muito longe eu não consigo fazer nada calma ai calma ai vem aqui vem aqui agora rápido muito importante o que foi pai? olha para mim nos meus olhos como você fez isso? não faço ideia jesus amado eu só pego assim e solto o pai o poder eu não sei não matei outra ah você não para já deu já deu você já mostrou que você manja dos paranauê tá pai eita quase que eu já acertei o pai sabe que eu descobri que eu consigo me acertar com o raio ai não não para cuidado filho com esse negócio tá pai essa vassoura eita pega é facinho de voar ela é outro teste filho volta aqui meu deus calma filho é outro teste ai meu deus o pai derreteu a vassoura ai ai filho corre isso aqui aqui a vassoura não derrotei nada não derretei nada corre isso ai agora o pai isso dai vai te deixar mais forte por que que essa vassoura tem um nariz pai é a vassoura da boca fica aqui na frente da vassoura o pai sabe o que eu aprendi a fazer também fica na frente da vassoura presta atenção em mim pai você vira a vassoura ó olha em frente comigo por que você faz isso meu deus filho você não é meu filho eu sou sim pai você não é meu filho como não você é um bruxo do mal eu não sou do mal não mas eu vou ser filho eu não vou poder deixar isso acontecer você vai ter que me devolver essa espada vai ter que me devolver essa espada opa não foi nada vem pegar de mim vem pegar de mim meu filho você vai ter que me devolver fica pra já ai pa filho em armas não volta aqui ai pô de minha espada nossa pai se espelharmos o que pra que fazer esse poder ai hum filho que que ideia é essa sua rapaz eu não sei pai eu só sei que eu só sei poder ui aaa esses caras que se mexem mas eu acho que a gente ta se mexendo hoje como eu prometi pra você a gente vai dar uma volta agora mas calma eu to indo na frente calma que tem coisa que a ferrou aqui dentro oh pai que esse negócio vou fazer nossa é muito alto aqui pai é muito alto olha isso vem pra trás filho hum vem pra trás oh pai me devolve a espada vem pra trás filho eu não posso te dar a espada se você não me der a espada eu vou me matar não vai não vou você não vai se matar eu vou me mataaaaa olha como que eu to vivo pai me dai salvei não tem problema eu vou me matar calma calma volta aqui eu vou ca de um buraco ca de um buraco sai vai sai eu vou me matar porque eu quero espada se alguém me der a espada pai me der a espada pai me da safado volta aqui volta aqui eu to com a minha com a minha vassoura oh pai é sério me da a espada me da a espada porque eu to vivo eu pudei muito alto é lógico você acha que eu dei esse negócio pra você porque pra você não morrer seu safado mas a resistência é menor pra ficar tão alta ah maldição eu não morri eu perdi gente ah pra quem não sabe o who's your dead é um minigame né gente que todo mundo acha que sabe que é o seguinte o pai tem que proteger o filho pra não morrer né e meu pai era Harry Potter então é eu acabei sendo um bruxo muito forte e era até perigoso deixar um espada na mão de uma criança que sabe soltar aquele poder né então ele acabou tirando de mim mas é isso o vídeo gente espero que vocês tenham gostado tá vocês deixam mais temas aí na descrição oh descrição caramba na descrição nos comentários na descrição tá é as camisetas novas de Minecraft Fera se vocês quiserem comprar também tá lá beleza chegou bichinho novo chegou creeper chegou tudo é só acessar o primeiro link da descrição então é isso até o próximo vídeo tchau ui 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 uma coisa muito importante o que é pra quem não é inscrito no seu canal pra clicar no novo ícone aí do youtube que tá aparecendo na tela e quem não assistiu esse outro vídeo aí ó também clica que vai aparecer aí ah verdade gente sei mesmo quem não é inscrito se inscreve porque é muito importante tá bom amo vocês tchau beijo tchau tchau